E o cientista político Humberto Dantas analisa algumas atitudes do presidente Bolsonaro. Olá, olá amigos, olá Ana. Bom, Ana, ontem falávamos a respeito do que foi o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter disseminado de um telefone seu pessoal para alguns amigos, enfim, uma convocação para uma manifestação contrária ao STF, ao Congresso Nacional, por meio de um vídeo. Ele fez. E isso me parece inegável. A questão é que algo isoladamente, se tivesse sido assim, como dissemos ontem, não parecia tão grave quanto a grita de alguns setores da sociedade. O que as pessoas se sentem incomodadas, muitas se sentem incomodadas, é mais que o conjunto da obra. Jair Bolsonaro estaria dando mais um exemplo do seu desapego a aspectos associados a instituições democráticas, ao contraditório e coisas dessa natureza. O debate fica por aí. A grande questão, Ana, é que uma jornalista ligada ao Grupo Estado de São Paulo mostrou de maneira muito clara que o presidente efetivamente fez esses disparos que ele nega ter feito ou que ele negava ter feito. E ele disse, não, esses vídeos são de 2015. Aí está o grande ponto, quer dizer, aí é duvidar da inteligência alheia. É achar que qualquer idiotice dita será facilmente aceita. O vídeo se referia a ele como presidente. O vídeo mostrava a cena da facada que ele tomou em 2018. Como o vídeo podia ser de 2015? Uma coisa é você não gostar de ser criticado. Outra coisa é você tentar passar atestado de idiota pra parte que diz que você fez algo, que aparentemente você fez e que a partir disso se tornou inegável. A gente precisa conversar num nível de inteligência que transcenda essa bobagem toda, presidente. Avança a democracia. Tenta avançar, porque agora foi demais, né? Avança.